Fala, jovens à frente do tempo! Bem-vindo ao canal do Mente Binária. Hoje daremos continuidade ao Bypass de NX. Queria agradecer mais uma vez por todos os comentários, pelas sugestões de melhorias, etc. Fizeram um comentário lá que talvez fosse melhor eu traçar um roteiro de aula para que não houvesse essas falhas durante o curso. Porém, eu tenho uma linha de raciocínio. Eu não curto muito fazer roteiro de aula. Eu gosto da coisa acontecendo mesmo na hora. Porque eu vou passar por alguns problemas e talvez problemas que vocês passarão também. E nesse meio tempo a gente vai vendo até como solucionar. Às vezes foi uma coisa que a gente não esqueceu. Cara, o Xbox não está funcionando. O que eu fiz de errado? Porra, fiz isso aqui de errado. Então, assim, eu acho interessante fazer essa parada mais freestyle, entendeu? E eu curto muito isso. Claro, eu tenho um roteiro de assuntos que eu vou falando, né? Por exemplo, eu fiz a introdução Buffer Overflow. Mas antes disso, eu saberia que teria que falar um pouco sobre algumas instruções. Entrar um pouco em arquitetura para ter um entendimento. E depois a gente avançando pouco a pouco. Essa linha de roteiro eu tenho ela bem definida, traçada. Porém, nas aulas eu gosto mais de freestyle mesmo, cara. Na minha época de faculdade eu tive um professor que ele era freestyle, meu irmão. E era muito bom. Eu gostava muito. Diferente de alguns professores, nada contra. Mas eu não curtia muitas aulas em que o professor abria o livro e ficava lendo lá o que estava no livro. Entende? Eu prefiro que o conhecimento seja passado dessa forma. Porque a forma... Você não está explicando... Quando você pega um livro e lê o livro para a pessoa, você está explicando como o autor daquele livro teve o entendimento daquele assunto e passou para você. Quando você faz uma aula freestyle, é como você entendeu. E você busca, no seu melhor entendimento, fazer essa passagem de conhecimento. Então, é isso. Vamos nessa. O Corocome. E nós paramos no porquê aquilo não funcionaria. Gente, realmente... Eu tive que finalizar a conexão aqui, mas... Windão de novo. A gente ativa aqui rapidinho. Tive um problema técnico. Beleza, já voltamos. Vamos lá. Bem, deixa eu remover esse arquivo. Beleza. E eu tinha falado para vocês o porquê o exploit não funcionaria. O exploit está aqui. Nós só estamos usando aqui o resto comentado. O junk, o system e chamando o barrabim.sh. Vocês já sabem como achá-los. Enfim. Vamos rodar o exploit. SegmentationFold. Ele não roda. Qual é o motivo? É, Fernando. Lá no GDB, ele... Vamos voltar para o GDB. Na última aula, nós fizemos isso. Vamos executar o exploit. Olha, está tudo ocorrendo perfeitamente. Como vocês podem observar aqui, na minha stack, no topo, nesse momento, eu vou estar chamando o system. E logo em seguida, o nosso barrabim.sh. Que beleza, né? Ou seja, ele tem que funcionar. Se eu der um... Um... Um continue aqui... Ele vai executar aqui o processo. Porém, fora do GDB não acontece isso. Inclusive, se alguém souber o motivo do GDB ter chamado esse novo processo, né? E o que não ocorre na realidade, porque eu, na verdade, desta forma, eu acabo não passando o argumento corretamente para a minha função system. Então, mas aqui no GDB ele mostra dessa forma. Se alguém souber, por favor, deixa na descrição, me dá um alô aí, que eu também fiquei curioso. Curioso, só que não é a realidade que acontece fora do GDB, tá? Ele realmente não roda. O que acontece com a arquitetura de 32 bits? Vamos voltar para o GDB, deixar o break aqui na hatch da VUN. E... E vamos executar nosso exploit de novo. O que acontece aqui, gente? Gente, como vocês podem ver, e pela própria anatomia do exploit, tá? Nós podemos ver que a passagem do argumento do barra BIM, barra SH, tá? E da system, né? Desculpa. Nós estamos vendo que o argumento, tá? Que está sendo passado para system, barra BIM, barra SH, este argumento, ele está sendo passado pela nossa stack. E é claro, visualmente, nós enxergamos isso aqui, tá? Em arquitetura de 64 bits, isso não acontece dessa forma. Esses argumentos, eles são passados através dos registradores. Então, o nosso exploit, ele muda, porque a gente vai ter que trabalhar com gadgets agora, para estar passando esse cara pelos registradores. Mas, falaremos muito sobre gadgets. Na próxima aula, começaremos a dar uma pincelada sobre gadgets, porque, para a gente entender como o exploit vai funcionar na arquitetura 64, precisamos entender a fundo os gadgets. Então, como vocês podem ver, a passagem de argumento está sendo feita pela nossa stack. Então, a arquitetura de 32 bits trabalha muito dessa forma. O que acontece? Nós, por um acaso, conseguimos dar uma instrução call em alguma coisa? Aqui, a gente construiu um exploit para chegar no momento e dar call em alguma coisa. A gente não consegue manipular a esse ponto, de dar um call em alguma coisa. Só que, a instrução hatch, ela é como se fosse uma call. Certo? Por que ela é como se fosse uma call? Porque ela vai acabar por chamar o que está naquele endereço de memória, que, no caso aqui, é o endereço de onde está a system. Ela está no endereço da stack, porque eu explorei, joguei ela na nossa stack, e, por sua vez, ela tem um outro, é um ponteiro para um outro endereço, que é o endereço da libc, de onde está a nossa system. Uma coisa muito interessante, é se a gente pegar este endereço aqui, se você quer saber, vai chegar em uma determinada hora, que nós iremos precisar calcular o endereço base da libc, em tempo de execução de exploit. Se nós pegarmos este endereço aqui, e subtrairmos pelo endereço da libc, ele vai dar o endereço base da nossa libc. Isso, digo, os offsets. Se a gente pegar o offset de system, e subtrair, subtrair da base, dos offsets da base da libc, a gente vai ter o endereço dela, o endereço da base. E vocês vão precisar, daqui a um tempo, mais adiante, fazer este cálculo em tempo de execução. Beleza? Então, o que acontece? A RET, a instrução RET, ela é como se fosse uma call, porque ela vai pegar este endereço aqui, ele vai pegar este endereço aqui, e vai, vou dar um sic aqui, e vai, como vocês já estão carecas de saber, jogar o endereço que estava dentro do ponteiro, era um ponteiro, que é o endereço da nossa stack, apontando para o endereço, ele vai pegar este endereço, vai jogar para o nosso EIP, que aqui é a arquitetura de 32, ele jogando para o nosso EIP, ele vai executar, é como se fosse uma call agora, porque o EIP aponta para a próxima instrução a ser executada, e a próxima instrução é uma função que está presente na nossa libc. Então, como ele trabalha dessa forma, e isso é uma execução, é como se fosse uma call, eu preciso, eu preciso neste caso, porque é diferente gente, vejam bem, é diferente de quando eu estou na minha própria stack, e eu tenho um payload lá dentro da stack, aonde eu chamo aqui no meu EIP, e ele vai encontrar esse payload, e esse payload tem, são instruções que ele vai executar, certo? É diferente, aqui, nós não estamos chamando direto um payload, um shellcode, vamos colocar assim, nós não estamos chamando direto um shellcode, nós estamos chamando uma função que está presente na nossa libc, é diferente, então quando a gente está fazendo dessa forma, é como se eu estivesse dando uma call, e o que uma call precisa? Toda instrução call, ela precisa de um endereço de retorno, então, o que falta aqui na minha stack, para funcionar o meu exploit agora, é ter um fake return address, no caso, aqui, só exemplificando, acima desse endereço, 550, vamos por dizer assim, seria o nosso fake return address, você está entendendo? Porque ele precisa, por isso que em muitos documentos você encontrarão, que em arquitetura de 32 bits, ele precisa de uma fake stack, fake return address, por conta disso, é como se neste momento eu estivesse fazendo uma call, é diferente, de quando eu chamo direto, um payload na minha stack, só que como eu tenho a proteção in-x habilitada, isso não é possível, tá? Então, desta forma, agindo desta forma, é como se eu precisasse de um endereço, porque quando ele sai da minha system, ele precisa retornar para onde ele foi chamado, neste momento, pense como se fosse uma call, então, por conta disso, eu preciso de um fake return address, caso contrário, ele não vai funcionar, beleza? Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste, Fernando, mas o que seria um fake return address? Gente, seria qualquer coisa, seria qualquer coisa, de 4 bytes, então, eu vou colocar aqui, olha, um fake, fake hatch, tá? A diferença é o seguinte, a diferença é que, eu, eu, quando voltar da minha system, eu vou tentar executar, é, é, ele vai tentar, quando ele terminar de executar a system, ele, ele teoricamente, e teria que fazer, não só teoricamente, ele teria que, é, voltar, para o meu endereço de, 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 de retorno, só que como são as, ele não, não vai acontecer, só que até isso, só que até isso virar, o meu, o meu, o meu barrabim BRSH, BRSH já está executando, e eu vou conseguir fazer o que eu quiser, e depois disso, eu não estou me importando, claro, para fins de teste, gente, vocês podem pegar simplesmente, e botar um, 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 um fake return address, válido, um fake return address, da sua própria, é, é, do seu próprio, do seu próprio programa, um endereço, de, da, 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 da área tax, do próprio programa, e você vai ver que ele vai retornar, eu posso botar ele para vir, é, para ir lá para o início de novo, ficará para a próxima aula, um, um bom, um bom experimento, a gente vai ter muito assunto ainda de NX para falar, gente, principalmente quando a gente partir para 64 bits, tá, fazendo dessa forma, eu, como eu disse para você, seguindo a cronologia, a anatomia do nosso exploit, como essas passagens são feitas na stack, eu tenho que fazer exatamente assim, ó, eita, fake hat, barra bimberrch, é isso, ou seja, estourei o buffer, é, sobrescrevi, o meu endereço de retorno, coloquei um, um, um fake return address, porque no momento em que ele chamar a system, este cara, vai ser colocado na minha stack, como, é, endereço de retorno, e depois eu passei como argumento, barra bimberrch, vamos lá, vamos ver como é que a coisa funciona, vamos executar o exploit agora, bum, ls, estou dentro aqui do, executou, barra bimberrch, vamos botar qualquer coisa, nós já estamos executando ele, beleza, quando ele finalizar, porque ele deu o segmentation foal, porque, foi o que eu falei para vocês, quando ele terminar a execução do barra bimberrch, ele tem que voltar para o meu endereço de retorno, o fake return address, só que o fake return address que eu coloquei ali, são as, então, ele vai acontecer isso, beleza, é, nós vamos fazer uma análise mais apurada depois, com duas janelas, porque eu vou mostrar para vocês que ele deu, um segmentation foal em AAA mesmo, né, então, se a gente vier lá no GDB, vamos colocar o nosso breakpoint, vamos executar, e, agora, olha como é que a coisa vai acontecer, desculpa, eu não suportei, Beleza, agora vamos, show, breakpoint, execução, olha lá que bacana, agora eu tenho minha system, meu fake return address, e o meu argumento, barra bimberrch, executando, devagarinho, lentamente, em algum momento aqui, ele, porque ele dobrou isso aqui de novo, porque ele jogou na minha stack, ele é o endereço de retorno, tá, então, dando continuidade, ele, realmente, agora, executou um processo, né, só que, aqui também no GDB, ele não vai aparecer, só que no GDB funciona em LS também, então, não adianta, não adianta, a gente, tentar fazer alguma coisa aqui, enfim, é, espero ter esclarecido, é, a aula de hoje, vai ser finalizada aqui, nós daremos continuidade, tem muita coisa de NX para falar, ainda continuaremos falar de 32 bits, na próxima aula, e logo em seguida, entraremos com os gadgets, galera, estudem, busquem sempre conhecimento, incansavelmente, a vida é feita de objetivos, e metas, um homem, quando perde isso, perde a vontade de viver, é isso, um abraço a todos, e até a próxima aula.